Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus! E a você que está chegando aí, seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos usar um tapete bem fácil, aproveitando aquelas faixinhas, olha aqui, estreitinhas, está vendo? Pedacinho de faixas, a gente usa as menores no começo e depois as maiores a gente vai mais para o final do tapete, do quadro, porque a gente vai fazer quadros, viu? Os quadros bem facinhos, não tem, não vai ter dificuldade, só na hora de montar os quadros lá, que tem que prestar um pouquinho de tensão o lado que vai pôr, né? Mas a gente não vai ter dificuldade não, então já vou baixar a câmera que a gente já vai começar. Pessoal, vocês vão precisar de quadrados? Nós vamos precisar de seis quadrados, esse meu aqui é TNT, ele está cortado com 24 por 24, mas vai sobrar um pouquinho, viu? Para dar certo, eu acho que vai ficar com 23, aí a gente vai, primeiramente nós vamos marcar o centro. Vou pegar uma caneta. Marca bem certinho aqui. Se quiser só vincar também com a unha, também dá. Pronto, já marquei o centro. Agora nós vamos precisar de quadradinhos também. Esse quadradinho meu aqui está cortado oito por oito. Aí, esse aqui não precisa marcar o centro, a gente vai começar por eles. O que é que a gente vai fazer? Vamos escolher aqui os tecidos menores, as faixinhas menores, o que dá aqui? Nós vamos precisar de quatro pedacinhos de faixa. Esse eu acho outro pedacinho pequeno. Esse verde aqui mesmo. Aqui. Aí, primeiro a gente pega os pedacinhos menores. Esse aqui acho que até dá, olha aqui, ó. Faltou um pedacinho, aí fica muito, fica faltando. Vamos deixar aqueles ali mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pôr aqui um pedacinho aqui, que nós vamos preencher isso daqui. Aqui, já vamos até cortar. Esse aqui vamos acertar. Pronto, vamos ligar a máquina. Aí, agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos preencher esse quadradinho. Vou chegar a câmera mais perto. Acender essa luz. Tá meio longe essa câmera. Aqui, ficou melhor. Aí, o que que a gente vai fazer? Não precisa alfinetar, não. Pode só pôr aqui certinho, aqui, ó. E vamos passar a costura. Mas, vamos cortar no tamanho certo. Demora, porque você tem que tá cortando linha, né? Mas, quando você for fazer, pode fazer. Bom, você faz todos os quadradinhos de uma vez. Aí, não precisa tá cortando tanta linha. Vai caber. É quatro faixinhas que vai caber. Ah, essas faixinhas minhas, gente. Os estampados é tricolinho. E os outros são brinco. Eles estão cortados com três centímetros de largura. Deixa eu pegar um outro pedacinho aqui. Aqui, ó. Foi esse laranja aqui. Só que esse laranja aqui, ele tá meio torto. Não tem problema. Sobrar, a gente tira pro lado. Sobrou. Vamos acertar aqui. Aí, sobrou só um pouquinho. Vamos passar aqui uma costura. Pronto. Olha como é que ficou o quadradinho. Agora, esse quadradinho, pode ir lá no ferro passar, se quiser. Mas, eu não vou passar, não. Vou pôr direto. Pode pôr aqui, assim, ó. Aí, agora centraliza pra ficar certinho. Vou pôr aqui, né? Olha como ficou. Vou chamar um pouquinho. Ficou sim. Agora, a gente vai começar a preencher desse lado aqui. Então, agora, vamos escolher outras faixinhas menores. As maiores, a gente deixa mais pro final. A gente tem que pegar a faixinha aqui e dar tamanho aqui. Essa aqui dá. Aqui essa. Vou pôr essa aqui primeiro. Olha aqui como vai ficando. Vamos preencher. Vai preencher todinho esse lado. Não é dar a volta, não. Tudo esse lado, depois tudo outro lado. Assim. Vamos pôr. Vamos pôr. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, já acertei tudo que é sobrinha que sobrou aqui. Agora vou levar no ferro, vou passar porque a gente já vai começar a fazer a montagem. Pessoal, agora já passei, tá passadinho. Agora nós vamos montar isso aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Ó, esse aqui, que tem os quatro maiores, eu vou pôr pra dentro aqui. E esse que tem o menor aqui, eu vou pôr pra baixo. Então, vamos pôr aqui, assim, ó. Vou até baixar aqui, ó, um pouquinho, pra dar pra ver melhor. Vou pôr aqui. Agora esse aqui, ó, eu vou pegar esse que tem o menor e vou pôr aqui. Porque aqui, ó, os quatro maiores vêm aqui, aí eles descem aqui. Agora vamos pegar um outro. Esse aqui... Vamos ver onde eu vou pôr esse aqui. Agora o grande desceu aqui, agora vai pra lá. Vou pôr isso aqui. Deixa isso aqui, vamos pôr isso aqui. Agora o grande vai pra lá, aqui, ó. Esse aqui, ó, vai dar melhor aqui, ó. Esse aqui, ó. Desce aqui, vai lá. E ele vai... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem que ficar um grande. O grande tem que vir aqui, ó. Olha aqui. Essa parte maior tem que ficar pra dentro aqui, ó. Ele veio lá, desceu aqui, desce aqui. Agora vamos pôr aqui. Aqui teve um grande, então agora não vai ser grande aqui. O grande vai ser virar pra cá. Os quatro grandes que eu falo, os quatro retos aqui, ó. Maior. Agora aqui eu vou pôr os quatro pra lá. Aí, ele desceu aqui e virou lá. Então, tá vendo? Ele vem e vai. Aí, vamos deixar desse jeito. Mas aqui, gente, vocês podem montar a gosto, do jeito que vocês quiserem. Tá vendo? Vamos montar desse jeitinho aqui, ó. Aí, agora é só unir um curum, um com o outro aqui. Fazer as faixinhas, a gente já vai costurar. Vamos pôr aqui. Já vamos levar na máquina, que nós já vamos costurar. Eu vou alfinetar aqui, nós já vamos na máquina passar a costura pra fechar. Pronto. Já tô aqui na máquina, a gente já vai passar a costura. Aí, agora a gente pôs o alfinete do lado que pôs o alfinete aqui e passa a costura. Ficou certinho. Não é bom passar a costura muito na beiradinha. Não é bom passar a costura. Prontinho. Agora, vou levar no ferro, vou passar essas costuras e a gente já vai unir assim. Pronto. Já levei no ferro, já passei aqui as costuras do centro. Agora, a gente já vai unir. Agora, tem que prestar atenção pra unir certinho. Vamos pôr o centro aqui, com o centro, com o centro. Vamos pôr o centro. Tchau, tchau. Olha como ficou. Agora é passar isso aqui, bem passadinho essas costuras e já colocar no forro. Vou lá passar e já volto pra gente já pôr no forro. Esse quanto é muita linha. Mas olha como tá ficando bonito, gente. Olha isso aqui. Pessoal, agora já alfinetei aqui no meu forro. Ele não vai dar, não deu um tapete grande porque eu cortei os quadros pequenos. Se vocês quiserem, corta aqui os quadros ficam maiores. Fazer um tapete maior, vocês cortam os quadros maiores. Pode cortar esse um pouquinho maior, né? Com 24, mas aí vocês põem as faixas um pouquinho maior, pra dar maior, né? Os meus, eu tinha cortado as faixas tudo estreitinha. Olha aqui, agora olha aqui. Vamos pregar isso aqui na base. Então, o meu tapete vai ficar com 58 por 43. Não vou deixar. Não, 68. Mas eu tinha essa base aqui. Eu queria aproveitar essa base e já cortar. E aí Tchau. Tchau. Agora, como sobrou uma beiradinha, eu fiz uma faixinha dessa cor. Estampadinho, porque aí nem vai aparecer que coisa essa faixinha, porque vai ficar da mesma cor dos tecidos. E agora a gente já vai fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer em livro. Eu vou fazer com essa cor aqui, ó, porque é uma das cores que eu usei. eu acho que vai ficar bom aí eu cortei essa faixinha com cinco e a gente já vai fazer o acabamento vou tirar aqui esses outros dedos a gente já vai fazer o acabamento a gente já vai fazer o acabamento olha aí o tapete, olha que lindo que ficou olha isso, viu gente, olha aqui tapete diferente, mais lindo, olha aqui mostra mais de perto olha aqui ficou muito bonito, gente, diferente e a gente aproveita as faixinhas que a gente tem cortado, olha aqui tá vendo? agora, olha o avesso ficou até uma linha aqui, ó feito em dins ficou lindo, gente, lindo, lindo acabamento então, vamos para os abraços? para aí, estou no lugar errado vanderlúcia ferreira lucineia gabriele a gabriele, ela só tem quatro aninhas mas ela gosta de assistir meus vídeos e pediu que eu mandasse um abração para ela ela só não falou a mãe não falou de que cidade que é mas o nome dela é gabriele e também Maria José Dias ela é de Montes Claros aí vai para Maria Andreotti ela fez aniversário dia 6 e também para Valdete Fortaleza do Ceará ela vai fazer dia 22 Tereza Rodrigues do Rio de Janeiro vai fazer aniversário dia 15 Inês Gomes vai fazer aniversário dia 30 então, a vocês aniversarianos deixo aqui um grande abração um beijão desejo tudo de bom desejo muitas felicidades muitos anos de vida mesmo e muito prosperidade para vocês e aos outros eu deixo um abração e a todos meus seguidores também uma gravação um beijão a todas vocês que fiquemos todos aqui com o nosso senhor Jová que ele abençoe a todos nós e até o próximo vídeo